E aí DJ Seven, busquei meu balde esses dias E quando eu pisquei, já era sexta-feira de novo Se prepara pra bicuda, mozão Chutei o balde, porra Separei de novo, tô partindo por Mandela Em busca de um balde novo Chutei o balde, porra Separei de novo, tô partindo por Mandela Em busca de um balde novo Se eu tô no Mandela de copo pro alto do nada Chegou sua amiga safadona Pau, 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 pau Pau na buceta dessa cavalona Pau, 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 pau Pau na buceta dessa cavalona No baile do pega de copo pro alto do nada Chegou sua amiga safadinha Pau, 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 pau Pau na buceta dessa ninfeitinha Pau, 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 pau Pau na buceta dessa ninfeitinha Pau, 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 pau Pau na buceta dessa cavalona Pau na buceta dessa ninfeitinha Pau na buceta dessa cavalona Pau na buceta dessa ninfeitinha Pau, 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 pau na buceta dessa linfedinha Pau, 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 pau na buceta dessa linfedinha Pensa em mim, chora por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele E não me liga que eu tô no Mandela E não me liga que eu tô no Mandela E não me liga que eu tô no Mandela Tô no Mandela, tô no Mandela E não me liga que eu tô no Mandela Tô no Mandela, tô no Mandela E não me liga que eu tô no Mandela Tô no Mandela, tô no Mandela Versão short e não me liga Olha só menina, tu vai passar mal Esse é o Didi 7, o Didi sensacional Chutei o balde, porra Separei de novo Tô partindo pro Mandela Em busca de um balde novo Chutei o balde, porra Separei de novo Tô partindo pro Mandela Em busca de um balde novo Se eu tô no Mandela de copo pro alto do nada Chegou sua amiga safadona Pau, 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 pau Pau na buceta dessa cavalona Pau, 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 pau Pau na buceta dessa cavalona No bailindo pega de copo pro alto do nada Chegou sua amiga safadinha Pau, 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 pau Pau na buceta dessa ninfetinha Pau, 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 pau Pau na buceta dessa ninfetinha Pau, 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 pau na buceta dessa linfetinha Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele E não me liga que eu tô no Mandela, tô no Mandela, tô no Mandela Versão short e não me liga 24 por 48, baixa a vela, vai tocar